E aí, tudo certo? Vamos seguir falando então sobre o longo século XX, hoje tentando entender um pouquinho sobre o período entre guerras, ou seja, o período que vai de 1918, final da Primeira Guerra Mundial, até 1939, quando vai estourar a Segunda Grande Guerra. Esse período aí de um pouco mais de 20 anos teve uma série de fatos históricos importantes que levaram ao avanço do fascismo, que levaram à eclosão da Segunda Grande Guerra, e entre esses fatores está, por exemplo, a crise de 1929, mas eu não vou tratar desse assunto nesse vídeo agora, porque eu já tratei no vídeo anterior, que vai aparecer no card aqui em cima, então dá uma olhadinha, porque ele é extremamente importante para entender o que vai acontecer e levar ao surgimento desse novo grande conflito mundial. O objetivo desse vídeo é falar sobre o avanço do fascismo nesse período entre guerras. Se não assistiu, eu fiz uma live falando sobre o fascismo, que vai aparecer também no card aqui em cima, onde eu comento o que é o fascismo, como surge esse pensamento, qual é a doutrina que está por trás desse pensamento, qual é a sua ideologia, quais são os seus principais líderes, o que eles pensavam, enfim, como é que eles chegaram ao poder, mas, então, eu não vou falar sobre isso tudo de novo, porque já está naquela live. Mas, eu vou comentar um pouquinho sobre como esses líderes no poder vão tomando uma série de medidas que vão acabar estourando depois, mais lá na frente, numa grande guerra. Então, aqui eu trago uma linha de tempo que vai mostrando esse avanço do fascismo para outros países, além da Itália e da Alemanha, que eu já comentei no outro vídeo. O primeiro líder, então, a chegar ao poder com ideias fascistas é o Benito Mussolini na Itália, em 1922. Onze anos depois, o Hitler chega ao poder na Alemanha, lembrando que nenhum dos dois chega ao poder por eleições. O Benito Mussolini chega ao poder naquela marcha sobre Roma, que eu comentei na live, onde ele vai mostrar que ele tem uma série de apoiadores e vai ser convidado, então, pelo rei a ser o seu primeiro-ministro, assim como o Hitler também, que perde as eleições, ele não vence as eleições em 1932, ele perde para o Hindenburg, que já era o presidente antes dele, só que o Hindenburg convida o Hitler para ser o seu chanceler, o seu primeiro-ministro, e aí, então, o Hitler chega também ao centro do poder. Então, o fascismo não foi eleito, o fascismo não chega ao poder pelo voto, o fascismo chega ao poder por meio da influência que vai conseguindo dentro do seu território, e aí traz essa influência para dentro do poder político e, assim, vai minando quem já estava no poder e assumindo poderes totalitários, tá? Mas isso não ocorreu só na Itália e na Alemanha. Em 1934, por exemplo, o Antônio Salazar toma o poder em Portugal, também baseado nessas ideias fascistas que estavam avançando pela Europa. E, em 1938, o general Francisco Franco toma o poder na Espanha. E não tem como falar em fascismo deixando de comentar sobre o governo do Benito Mussolini na Itália, né? Aqui eu trago a capa de um dos livros didáticos que era usado, então, pelo governo fascista do Mussolini, onde ele traz aqui crianças marchando com armas, né? O uso que o Benito Mussolini fez da educação para levar a essa ideia de que estava surgindo, com a sua chegada ao poder, estava surgindo a partir das ideias fascistas, um novo homem, uma nova pátria, um novo país que deveria, então, ser grandioso, valorizado e deveria, inclusive, né, por causa disso mesmo, dominar toda a Europa. Era o uso da educação como uma forma de doutrinar, né, desde pequenininho, dentro dessa ideologia fascista. Tanto que, na oração que as crianças tinham que decorar, elas eram alfabetizadas decorando essa oração que está aqui embaixo, chamada Eu Creio em Roma, ela vai valorizando a figura do Mussolini, vai valorizando a ideologia do fascismo. Olha só o que dizia. Eu creio em Roma a Eterna, a mãe do meu país. Bom, Roma, capital da Itália, mas vamos lembrar que Roma nasce antes da Itália, não existe Roma antes de surgir a Itália, porque a Itália, como diz ali, a Itália, sua filha mais velha, a Itália, ela vai surgir, né, na verdade, lá no finalzinho dos anos 1800, aí ela passa a ser chamada com esse nome, após o que nós chamamos de Unificação Italiana, porque a Itália era uma série de reinos que acaba virando um país, então, no final dos anos 1800, tá? Roma já existia bem antes, né, a gente pode lembrar lá da antiguidade sobre o Império Romano, tá? E aí, na oração, segue assim, né? A Itália, sua filha mais velha, que nasceu no seu sagrado ventre, pela graça de Deus. Lembrando que, no fascismo, né, a ligação entre Estado e religião, ela é muito forte, porque ela é uma maneira de reforçar laços que já existem dentro da sociedade. Que sofreu nas bárbaras invasões, bárbaras invasões aquelas, né, invasões bárbaras, que ocorreram contra o Império Romano, foi crucificada e enterrada, que desceu para o túmulo e ergueu-se da morte no século XIX. Esse ergueu-se da morte aqui tá diretamente relacionado com, né, a recuperação da Itália, quando ela se torna, então, um país, né, e deixa de se dominar, então, por outros territórios. E se ergueu para a glória em 1918 e 1922, e que está sentado do lado direito de sua mãe, Roma. Primeiro, percebam que tem uma forte associação aqui com a oração, né, o credo católico, mas aqui também, ela traz sobre a glória em 1918 e 1922. A glória em 1918, final da Primeira Guerra, onde a Itália, lembre que ela troca de lado durante a guerra, a Itália sai vitoriosa. Embora seja uma vitória mutilada, né, como dizia o Benito Mussolini, né, porque ela não é uma vitória por completo, porque a Itália vence a guerra, mas a Itália não sai tão beneficiada quanto França e Inglaterra. E se ergueu para a glória também em 1922, que foi quando o Benito Mussolini fez a marcha sobre Roma e chegou ao poder. Eu creio no gênio de Mussolini, no nosso pai, o fascismo. Olha só, né, colocando na cabeça das crianças o quanto o Mussolini era importante para essa pátria, e o quanto o fascismo, né, era o pai dessa nova nação. Na comunhão dos mártires, na conversão dos italianos e na ressurreição do império. E aqui, fortemente, né, a ideia é de ressurgir o império, ou seja, de voltar a ser o grandioso império romano. Para conseguir isso, seria por meio da guerra. Então, a oração já deixa implícita, né, a ideia de que uma nova guerra surgiria, uma guerra pela conquista de grandiosos territórios. Mas, assim, né, além do uso da educação como forma de doutrinar desde pequenininhos, então, para o militarismo, para essa ideia de um crescimento por meio da guerra, o Mussolini também joga sujo às escondidas, assim, né, porque ele vai fazendo de diversas maneiras tentativas de eliminar os seus adversários. Por exemplo, professores que não concordassem em ensinar essa oração do Eu Creio em Roma, eles eram afastados, né, eles eram demitidos, porque não era o professor que se queria para essa nova pátria, né, uma pátria fascista. Ele também vai fraudar as eleições, ele vai suprimir partidos políticos e só o fascismo vai permanecer, vai fechar jornais e prender os jornalistas, notem que todo ditador tem um sério problema com a imprensa livre, né, cria uma polícia secreta, que era uma maneira de ele fazer por baixo dos planos aquilo que oficialmente não podia ser feito, para eliminar os seus opositores. E o Mussolini também, como vocês podem perceber na oração que está aqui embaixo, tem uma forte ligação com a igreja, né, e ele vai fazer um tratado, que é o Tratado de Latrão, que é assinado em 1929, onde ele vai reconhecer o Estado do Vaticano como um Estado independente. E aí o Benito Mussolini reconhece que esse Estado não, embora esteja dentro do território italiano, é um território onde o governo italiano não vai interferir diretamente. Então, atende a uma reivindicação antiga, já, da igreja católica. Bom, e aqui um meme para lembrar que o nazismo tem uma forte inspiração nas ideias do fascismo, tá? Então, por isso que a gente pode chamar de nazifascismo, porque ambos se aproximam fortemente nas suas ideologias. E analisando um pouco, então, sobre o governo do Hitler, né, lembrando também que eu já falei sobre, basicamente, essas ideias do nazismo na live, já comentei como o Hitler chegou ao poder lá, então não vou repetir tudo aqui, mas, assim, os princípios básicos do nazismo se assemelham muito, então, ao fascismo. A gente pode perceber aqui, de novo, né, a forte ligação à doutrinação das crianças, né, aqui todas as crianças com a sua mão direita, levantada, saudando o Führer, né, saudando o seu líder. E essas principais ideias estão baseadas em três pontos, tá? A superioridade da raça ariana. A ideia de que o povo alemão era herdeiro dos povos germânicos da antiguidade, eram herdeiros dos grandes povos que formaram o Sacro Império Romano Germânico. Então, era a ideia de que essa raça ariana era uma raça superior às demais. E isso leva ao segundo princípio básico, que é a necessidade de um espaço vital. Um grande povo precisa de um grande território. E, para conseguir esse grande território, se usaria os meios que fossem necessários para conseguir um grandioso império. E, para fundamentar esses dois e conseguir o espaço vital e mostrar a superioridade da raça ariana, havia um forte antissemitismo. A ideia de mostrar, tentar provar, de todas as maneiras, a inferioridade do povo judeu. E aqui eu trago uma imagem dos dois líderes fascistas mais famosos, né, então, o Adolf Hitler e o Benito Mussolini, lado a lado aqui, desfilando, para lembrar um pouquinho sobre algumas coisas que ocorreram no governo do Hitler. Como, por exemplo, em 1933, uma grande vitória nas eleições parlamentares. Ele não chega ao poder pelo voto, mas, em 1933, nas eleições para o parlamento, então, nas eleições de deputados, 44% dos votos vão para o partido nazista. E aí, o Hitler, com esse apoio, né, garantido nas eleições, ele vai tomar uma série de novas medidas, como a queima de livros, principalmente livros marxistas, livros com... que se aproximassem de uma ideologia socialista, comunista, anarquista também. A demissão de democratas e comunistas, né, a ideia, então, de tirar do poder todos aqueles que pudessem atrapalhá-lo, funcionários públicos, professores, pessoas que pudessem, de alguma forma, dificultar o projeto de poder que ele tinha. E a forte perseguição aos judeus, que eu comento um pouquinho mais daqui a pouco. Em 1934, o presidente, o Hindenburg, morre. E aí, com a morte do presidente, o Hitler era o seu primeiro ministro, ele vai assumir com poderes maiores. Ele vai se tornar o Führer, o líder desse povo, o líder supremo, né, e ele vai começar, então, a governar de uma maneira cada vez mais totalitárias. E aí, aqui, ele deixa de lado algumas das propostas que ele tinha quando ainda era candidato, como, por exemplo, ele tentou conseguir votos da população rural prometendo reforma agrária, projeto que ele abandona. Ele vai também congelar salários, então, os trabalhadores são bastante prejudicados. Por outro lado, as grandes empresas não, porque elas são fortalecidas, elas ganham maior poder. Uma famosa empresa de elevadores, que existe até hoje, é uma empresa alemã que foi fortemente beneficiada com o governo do Hitler, a indústria automobilística também. Então, assim, era uma maneira de trazer os empresários, trazer aqueles que tinham a grana na Alemanha para o lado do Führer. Ele vai industrializar fortemente a Alemanha a partir do seu governo. Obras públicas, que também era uma maneira de garantir não só trazer benefícios que levassem a população a apoiá-lo, mas também garantir empregos para essa população que trabalharia nessas obras e estimula as fábricas de armas como uma maneira de conter o desemprego. Vamos lembrar que a gente está em 1934, período logo após a crise de 1929, que atinge fortemente a Alemanha. Talvez a Alemanha tenha sido o país mais prejudicado com a crise, porque ela já vinha prejudicada desde 1919 com a assinatura do Tratado de Versalhes. Praticamente metade da população alemã não tinha emprego. Então, investir em obras públicas, investir em indústrias, estimular a fabricação de armas, todas eram maneiras de conseguir emprego para essa população. Então, aqui nós vemos duas imagens que representam os judeus. A gente pode identificá-los aqui pela estrela de Davi, um dos símbolos desse povo judeu. E nas duas imagens eles estão sendo mostrados como traidores, apunhalando pelas costas soldados alemães. Então, é a ideia de que os judeus que serviram na Primeira Guerra seriam aqueles que traíram o próprio exército. Essa imagem, então, de tratar os judeus como uma pátria das traidores, que já foi construída desde o Kaiser, o Guilherme II, que depois ela foi ressignificada pelo Hitler, ela vai ganhar cada vez mais força dentro desse ideário fascista na Alemanha. Como a gente pode ver aqui nesse livro didático, que mostra o alemão, grande, forte, bonito, trabalhador, e do lado um judeu aqui, baixinho, gordo, narigudo, com uma pasta ali na mão, representando aquele cara que vai lá cobrar impostos, o seu barriga lá cobrando impostos e tal, cobrando o aluguel. É uma imagem que reforça bem essa ideia de que o judeu é o problemático, é aquele que tem as pernas tortas, é aquele que tem um nariz enorme, é aquele que está ali fumando, enquanto o outro lado está trabalhando e ele está se preocupando só em ganhar o seu próprio dinheiro e enriquecer a custa dos outros. É a ideia que se quer passar, então, dentro desse ideário nazifascista. Aqui eu trago uma imagem para reforçar o quanto essa discriminação em relação aos judeus, ela vai ganhando cada vez mais espaço dentro da sociedade alemã. Quando a gente vê aqui uma imagem de uma escola onde a gente tem uma série de crianças da raça ariana rindo, zombando, dos judeus que estão sendo expulsos, afastados da escola, inclusive o professor, aquele professor judeu que não se encaixava mais nessa ideia de pátria alemã e que está sendo expulso da escola junto com outras crianças judias. E também a gente vê aqui num cantinho um judeuzinho malvado puxando o cabelo de uma loirinha da raça ariana e tal. Bem a ideia de que eles eram malvados, problemáticos, só preocupados em enriquecer as custas da raça ariana, de que eles eram aqueles que eram ou um dos grandes problemas da Alemanha naquele momento. E aí, com o passar dos anos, vai se criando cada vez mais novas regras. Bom, em 1933, logo que o Hitler chega ao poder, o casamento entre judeus e arianos foi proibido por lei. Então, pessoas da raça pura ariana não podiam casar mais com judeus. Em 1935, o congresso do partido nazista declara que declara o que é judeu. Judeu era aquele ou aquela que tivesse dois avós judeus ou que seguisse a fé judaica ou que tivesse um cônjuge judeu. Associando a ideia de que, então, se casou com judeu se torna judeu também. Os funcionários públicos também, em 1935, os funcionários públicos judeus foram aposentados ou proibidos de atuar em várias áreas na Alemanha. Na imprensa, porque eles não podiam divulgar mais as suas ideias nos tribunais e também na área da saúde. Os estudantes judeus foram obrigados a usar um número de identificação para entrar nas escolas e nas universidades. Em 1936, os judeus foram expulsos do exército. Em 1938, os judeus foram obrigados a usar documento de identidade e passaportes especiais, com um carimbo ali que dizia, então, que eles eram judeus. E o seu patrimônio, os bens, o seu dinheiro, foi bloqueado. Olha aí como é que o Hitler vai conseguir salvar a economia da Alemanha, usando os bens dos judeus. Assim é fácil, né? Depois, em 9 de novembro de 1938, vai ocorrer uma noite conhecida como a Noite dos Cristais, onde militares nazistas, vitidos à paisana, eles promoveram um ataque violento aos judeus e às suas lojas, causando destruição, quebrando vidraças, enfim. E, nesse momento, também centenas de sinagogas, o templo judeu passaram a ser incendiados, milhares de judeus foram presos e já começam a ser enviados para os campos de concentração, porque esses campos de concentração, para onde serão enviados os judeus e também comunistas, socialistas, anarquistas, homossexuais, deficientes físicos e uma série de outros grupos dentro dessa sociedade alemã, nazista, esses grupos vão começando a ser levados para lá antes da Segunda Guerra começar. E aqui uma imagem que antecede essa noite dos cristais, onde soldados alemães começam a colocar cartazes na frente de lojas de judeus, como essa daqui que diz, alemães, defendam-se, não comprem de judeus. E em 1936, no meio de tudo isso que estava acontecendo na Alemanha, esse avanço do nazismo, ocorrem lá as Olimpíadas em Berlim, na capital alemã. E aí, percebam aqui, é uma imagem que mostra a tocha olímpica sendo acesa lá, o fogo olímpico sendo colocado em Berlim, cheio de faixas com o símbolo do nazismo lá no fundo, representando então quem estava no poder. Claro que, para que as Olimpíadas ocorressem, uma série de coisas foram mascaradas dentro do território alemão, para que a população estrangeira que estivesse no país não se desse conta de várias coisas terríveis que já aconteciam naquele território e o Hitler vai tentar lançar uma forte propaganda em cima do seu governo por causa das Olimpíadas, tanto que ele vai dizer que as Olimpíadas de Berlim vão ser as primeiras Olimpíadas de uma nova era e aí ele vai construir estádios gigantescos para acolher uma grande quantidade de pessoas, fazer de tudo para que a população estrangeira perceba a grandiosidade do povo alemão. E aí o Comitê Olímpico Internacional vai ter que pressionar o Hitler para ele deixar participar das Olimpíadas duas atletas alemãs que eram a Gretel Bergaman que era atleta de salto e a Helene Meyer que era uma esgrimista. As duas já tinham participado de eventos olímpicos anteriores, tinham vencido diversas provas, eram medalhistas e tal e o Hitler não queria a participação delas nas Olimpíadas porque elas eram de origem judia. Então ele não queria que elas participassem das Olimpíadas de Berlim porque elas não representavam o povo alemão, elas não representavam a raça ariana. Embora vocês possam estar se perguntando tá, mas essa daqui tem todos os traços de uma alemã. Ela não parece judia. Mas olha só, quem é que parece judeu tirando aquele estereótipo criado pelo nazismo, né? O judeu pode ter diferentes rostos, ele pode ter diferentes traços físicos. É como eu dizer para vocês, pensem aí na imagem de um brasileiro. Bom, eu sou brasileiro, um loirinho de olho azul também pode ser brasileiro, um negro pode ser brasileiro, um indígena pode ser brasileiro. Então não tem um rosto, né, que personifique um judeu. E sim, né, a Helene Meyer era uma judia. E aí o Hitler não queria que ela participasse. O Comitê Olímpico falou ou as duas participam ou não vai ter Olimpíada em Berlim em 1936. E aí o cara teve que topar, né, teve que aceitar a participação delas na Olimpíada porque ele percebeu que lá, né, com o Comitê Olímpico Internacional ele não poderia brigar. Mas a ideia do Hitler, né, de que a raça ariana era a raça superior, ela vai meio por ralo abaixo quando diversas provas são vencidas por povos que não eram povos arianos. Então esse povo maravilhoso, essa raça ariana incrível, maravilhosa, formidável, perfeita, deveria ganhar todos os Jogos Olímpicos, né, deveria ganhar todas as medalhas. E isso não ocorre. E aí o Jesse Owens, neto de escravizados, né, um cara dos Estados Unidos, um corredor dos Estados Unidos, que também competiu no salto à distância, ele acaba sendo medalhista. Então assim, ter o Jesse Owens como a estrela da festa, né, ter ele no topo do pódio ali mostra que essa ideia nazista de uma raça superior ela não tinha muito sentido. Mas vamos falar um pouquinho sobre o fascismo também na Espanha, porque a gente ouve falar muito no fascismo na Itália, falar do nazismo na Alemanha, mas esquece que outras áreas da Europa também tiveram governos fascistas, como é o caso espanhol. Bom, retrocedendo um pouquinho, em 1931 ocorre a queda da monarquia. Isso está associado diretamente à crise trazida pela quebra da Bolsa de Nova York lá em 1929, que vai trazendo um efeito dominó, né, e vai derrubando economias ao redor do mundo. Essa monarquia, então, ela é destituída do poder porque ela não sabe lidar com esses problemas econômicos surgidos após a crise. E aí vai se proclamar a república, né, então o governo deixa de ser uma monarquia, deixa de ter um rei e passa a ter um governo republicano, passa a ter presidente. E aí vai se iniciar uma reforma agrária, redistribuição das terras, para tentar, né, organizar o sistema econômico do país. Vai ocorrer uma reforma militar e essas reformas, elas vão desagradar fortemente a elite espanhola, a elite agrária, né, os grandes proprietários de terra, a elite militar, que estavam em cargos de alta patente no exército espanhol. E aí isso vai permitir o surgimento no país de um partido fascista, que era a Falange, a Falange espanhola, tá, um grupo de extrema direita, então, que vai ter ideias muito próximas das ideias defendidas, então, pelo Mussolini na Itália. Bom, daí nas eleições parlamentares, então, nas eleições para deputados de 1936, ocorre uma forte polarização entre o grupo ligado à Falange fascista e os grupos da Frente Popular, que eram os republicanos, socialistas e os comunistas. Praticamente 60% dos votos vão para a Frente Popular, que era uma frente organizada por vários partidos, tá, então, eles acabam ficando com a maioria dos votos no parlamento. E, dentro dessa república espanhola, ter muitos deputados era a chance de ter muitas leis aprovadas de acordo com a vontade desses grupos. E aí, então, a Falange fascista, né, o grupo fascista, percebem um perigo e dá início a uma guerra civil. Bom, e aí, quando inicia-se a guerra civil espanhola, o Franco vai ter um forte apoio do Mussolini e do Hitler, inclusive, né, permitindo a eles que utilizem essa guerra civil, essa guerra dentro da Espanha, para testar armas. A gente diz que a guerra civil espanhola vai ser a antessala da Segunda Guerra Mundial. Ela vai ser um aquecimento para o que vai ocorrer, para o que vai estourar lá em 1939. Eu trago aqui uma imagem de uma faixa antifascistas espanhóis. Então, essa expressão não passarão, que ela é dita até hoje, né, ela surge nesse momento, então, do avanço do fascismo, dizendo, então, que fascistas não passarão. E aí, ela diz que o fascismo quer conquistar Madrid. Já tinha conquistado a Itália, já tinha conquistado a Alemanha, agora queria conquistar também Madrid na Espanha. Madrid será a tumba do fascismo. Não foi, né, pelo menos não nesse momento. Mas, a ideia aqui era de grupos, né, fortemente ligados a essas ideias republicanas, que vão tentar impedir, então, o avanço do fascismo na Espanha. lembrando que grupos antifascistas surgiram por toda a Europa, a gente tem lá os partizans na França, a gente tinha os partidianos na Itália, aqueles grupos, então, que se opunham, grupos antifascistas, né, que tentavam, de todas as formas, impedir o avanço dessas ideias dentro dos territórios dos seus países. E eu trago aqui esse painel, essa pintura feita pelo Pablo Picasso, chamada Guernica. Ela faz referência a um bombardeio à cidade de Guernica, na Espanha, durante a Guerra Civil Espanhola, então, esse quadro é muito representativo dessa Guerra Civil Espanhola. É um painel que tem 3,5 metros de altura e quase 8 metros de largura, então, ele ocupava toda uma parede, né, ele é uma obra cubista, de um movimento que se remete à ideia de formas geométricas, como vocês podem observar aqui, que aparecem ao longo da pintura. Ela foi criada por uma exposição internacional em Paris que o Pablo Picasso já tinha até pensado numa outra obra, mas por causa do bombardeio que ocorreu na cidade de Guernica, ele pensou, então, nessa outra obra aqui, até como uma forma de denúncia, né, do que estava ocorrendo na Espanha naquele momento. Hoje, essa pintura está no Museu Nacional em Madrid. Guernica era uma cidade que tinha 6 mil habitantes e, no momento do bombardeio, desses 6 mil habitantes, 1.660 pessoas morreram devido aos bombardeios ocorridos na cidade e 890 pessoas ficaram feridas. Ou seja, quase metade da população de Guernica foi diretamente atingida pelo bombardeio. Bom, e foi um teste de armas, né, porque quem vai capitanear esse bombardeio aqui serão as forças nazistas, serão as forças alemãs. Então, na verdade, é um ataque que ocorre do general Francisco Franco contra o seu povo, mas lideradas, então, por forças nazistas. E aqui a gente pode perceber algumas coisas na obra. Aqui a gente vê um soldado caído no chão morto, aqui a gente vê uma mulher com a perna ferida, aqui à esquerda nós vemos uma imagem que remete a Pietá, né, uma mãe com seu filho morto nos braços, chorando, então, aqui a morte do seu bebê. Aqui do outro lado a gente vê uma mulher em meio às chamas, né, saindo ali do meio das chamas. A gente percebe construções sendo incendiadas, a gente percebe animais aqui também sendo incendiados, a gente percebe o touro e o cavalo, animais símbolos da cultura espanhola. No alto aqui a gente percebe uma luz, né, que ela é muito controversa de qual é o significado dessa luz aqui no alto, se ela está representando as bombas caindo, se ela está representando a imagem de um olho, né, que seria uma participação divina aqui, Deus olhando o que está acontecendo, enfim, mas é muito simbólico a gente ver aqui uma vela que o Pablo Picasso utiliza também em outras de suas obras que ela remete diretamente à ideia de uma pequena chama de esperança, uma luz solitária que indica que dias melhores virão, apesar de tudo. Vamos tentar entender por que os fascismos chegaram ao poder. Os fascismos estão no plural porque, embora todos eles tenham ideias muito semelhantes, a ideologia deles é muito parecida, então a gente não pode dizer que todos eles são exatamente iguais, né, há pequenas diferenças entre eles. Mas assim, a gente pode refutar, a gente pode deixar de lado a ideia de que o fascismo chegou ao poder pelo voto popular, chegou ao poder democraticamente, chegou ao poder porque a maioria da população quis. Não, não foi, né? Na Itália isso não aconteceu, o Mussolini chega ao poder convidado pelo rei, na Alemanha também isso não acontece, o Hitler chega ao poder convidado pelo presidente eleito, isso não ocorreu na Espanha, o Francisco Franco chega ao poder por meio de uma guerra civil onde ele derrota os republicanos e daí ele assume o poder, poder aliás que ele assume até 1976, então quando a Segunda Guerra Mundial já tinha acabado lá em 1945, 30 anos depois Francisco Franco ainda estava no poder para mostrar a força que teve esse fascismo espanhol. Bom, então se eles não chegaram ao poder democraticamente, se eles não chegaram ao poder pelo voto, o que fez com que eles chegassem de fato ao poder? Bom, e aí em primeiro lugar a gente tem o apoio financeiro que banqueiros, grandes industriais, grandes comerciantes deram a esses grupos para que eles chegassem e se mantivessem no poder. Também o apoio de grupos conservadores que traziam a ideia de que seria extremamente perigoso a chegada ao poder de grupos comunistas, socialistas, anarquistas, então a solução era apoiar o modelo, o ideário fascista. Tem também o uso político que se fez da crise econômica trazida após a crise de 1929 e a maneira como ela atingiu a Itália e a Alemanha, a ideia de que a Alemanha foi já prejudicada desde a Primeira Guerra, a ideia de que a Itália sai vitoriosa da guerra mas também sai prejudicada e essa crise econômica toda está associada a como os países líderes da economia mundial não souberam lidar então com essas vitórias e tal, apropriam-se, então fazem um uso político dessa crise econômica para chegar e se manter no poder. Bom, e o emprego de uma eficiente máquina de propaganda desde utilizar o rádio, o cinema, comícios, panfletos, reuniões, todas as maneiras possíveis de divulgar essas ideias e mostrar que essas ideias eram as melhores para aquele momento sempre opondo, criando a ideia de um inimigo a ser combatido e esse inimigo ele podia variar, ele podia ser o judeu lá no campo econômico, ele podia ser os partidos de esquerda no campo político, enfim, eram inimigos que iam se moldando à medida que o partido no poder ia se fortalecendo e ia precisando se manter e também o uso de ações violentas, intimidação, demissões de funcionários que de qualquer forma se opusessem a essas ideias fascistas, o sequestro e o assassinato de adversários políticos também, feitos geralmente por uma polícia secreta que não estava diretamente associada à polícia do país, então era aquela coisa, pessoas estão desaparecendo, pessoas estão sendo sequestradas, nós não temos nada a ver com isso, é um grupo independente que está fazendo, na verdade eram polícias secretas ligadas diretamente ao Mussolini, ao Hitler, que acabam eliminando seus opositores. Então sim, finalmente, as cenas do próximo episódio já nos mostram aqui a Segunda Guerra Mundial para quem está ansioso para estudar o assunto, vou falar no próximo vídeo então sobre o eixo Roma-Berlín-Tóquio, que vai unir então três grandes forças imperialistas nesse momento que vão ser extremamente importantes para estourar a Segunda Guerra Mundial. Aqui, né, Hitler e Stalin juntinhos ali casando, fazendo uma aliança, que a aliança foi essa afinal de contas. Então se inscreve aqui no canal para não perder, certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!